Telefone, confere. Cartão do metrô, confere. Pegou a chave de casa? Aham, peguei. Anda, vamos atrasar. Mano, eu vou encher o seu traje de neve. Você ainda está usando ele? Ah, estou. Por precaução. Vai dar tudo certo. Essa é a minha parte favorita de morar no ralo. Feiras de ruas temporárias, a melhor comida da cidade e música boa. É, é bem legal. O que você acha da Rio Morales? Vai votar nela? Ainda é difícil pensar na minha mãe como política. Ela sempre foi professora. São habilidades parecidas, né? Reunir pessoas e... Tá muito legal. De nada. Desculpa. Eu devia aprender a linguagem de sinais. Já praticamente dominei o espanhol. Ah, é? Desde quando? Dois pastelinhos e um café com leite. Amor, você está... Glória! Oi! Oi, Miles. Ah, essa é a minha namorada, Steph. Ela acabou de virar voluntária do festa. Prazer em te conhecer. Com certeza a gente vai se trombar no abrigo. Ah, falando nisso... Você só vai ter turnos depois das férias. Sim, a gente abrir até lá. Como assim? Ah, não se preocupa. Aproveita o discurso da sua mãe. Eu te ligo depois das férias. Vamos comer um hot dog antes de ver a Rio? Ah, sim. Tio Aaron. Eu não esperava te ver aqui. Eu vou embora antes que a sua mãe me entende. Quem é ele? Meu amigo, o Genk. Ele está me ajudando com o meu projeto aranha. Aham. Toma conta do meu sobrinho. Ouviu? Eu vou tentar, mas ele não facilita. Eu estou bem aqui. Curte o discurso da sua mãe, garoto. Cara, você contou pra ele? Ele descobriu. Eu te explico tudo em casa. Boa sorte, senhora Morales. Obrigada, Tim. Olha, a Roxxon curte mesmo fazer vigilância constante, né? Pode crer. Boa noite, vizinhos. Vocês lembram do que perdemos quando a Roxxon demoliu esse quarteirão? Ei, você está bem? Estou. É que é a última vez que ele vinha um desses, meu pai. Onde havia o melhor sorvete artesanal de Nova York. E a creche e o níper. Vai ficar tudo bem, meu. Onde tantos de nós crescemos. Sua mãe tem gente cuidando dela. Na igreja de Santa Terrence, cujo corelo enchia todo o quarteirão. Agora cê é um Spider. Shhh, 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 shhh. Agora mesmo. A Roxxon está transportando o Nufor, o combustível experimental, pela cidade. Mas eles não falam sobre os riscos. Essa mensagem é pra Roxxon. Em chefe de vocês, o Simon Cracker é um assassino. O Plaza representa tudo o que ele fez. Eu não vou deixar que seja aberto. O Underbrowd vai impedir. Temos um problema. Pessoal, fiquem calmos. Não pode fugir. As armas. Ajuda eles. Eu ajudo sua mãe. Estou aqui. Vamos lá. Isso não tem a ver com vocês, Spider-Man. Não tem a ver com vocês. Vocês atacaram o comício errado. Não tem a ver com vocês. Eu parei vocês no metrô. Vamos parar de novo. Miles, a gente chegou em casa. A Nádia vai levar sua mãe para o hospital. Quê? O que aconteceu? Ela machucou o braço quando caiu. Não se preocupe, estamos cuidando dela. E você? O que o underground está fazendo? Esse ataque não faz sentido. Achei que queriam no former, mas não tem nada aqui. Eu tenho que descobrir o próximo passo de tinkering. Ok. Eu estou acessando o seu sistema. Eu te ajudo como é. Boa ideia! E Genki, valeu por ajudar minha mãe. Disponha. Vou deter vocês e suas alunhas brilhantes. Echam! Echam! Calma! Não! Que foi isso? Que foi isso? Miles! Graças a Deus! Cadê você? Eu tô em casa, mas eu posso ir pro hospital. Não, fique onde é seguro. Mas você se machucou. E se acontece alguma coisa quando eu não tô? Filho, não é como na prefeitura. Estamos bem. Fique onde for seguro. Entendeu? Quando eu voltar, deixo você assinar meu jejum. Tá bom, mãe. Te vejo em casa. Tio. Tio Aron, você tá bem? Eu tô. Tentei falar com você e sua mãe. Onde você tá agora? Eu tô indo pra ponte Braithwaite. Teve uma explosão lá. Tá bom. Mas se a Roxxon aparecer, sai daí. Tu ouviu? Ela vai jogar a culpa pra cima de alguém. E não vai ser só a Intinkerer. Beleza. Vou tomar cuidado. Essa explosão foi feia. Eu tenho que correr. Pelo visto, o Plaza foi só um aquecimento. Ou uma distração. Vai, vai, vai! Vamos, vamos, vamos! Não vamos. Atirar um no outro, tá? Toma atrás e não fora. Ignorem todo o resto. Se livrem dele. E peguem enquanto conseguirem carregar. O que tá passando? Tá ficando instável. Abaixa! Distraiga ele. Ele fugiu, o caminhão! Miles, viu que é explosão? Você tá bem? Eu tô bem. Mas você viu? Ao fim, Querer. É ao fim. Caramba! Eu vi ela hoje. Se eu tivesse... Se eu tivesse ligado todos os pontos. A culpa não é sua, cara. Eu fiquei tão feliz de ver ela. E não prestei atenção. Eu tenho que prestar atenção. A ponte tá caindo. Eu tenho que impedir isso. A explodão foi culpa sua. Não era o nosso plano. Meio que é armadilhado. Têm gente presa pra lá! Não tem que terminar isso pra ajudar aquela gente! Tchau, tchau. 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 Eu não sei.